Como é que vem? Caralho Deixa eu fazer isso aqui Não dá muito certo Ah eu não ganho pontos em dobro? Não está à noite Ah Meu Deus do céu Nossa Opel aí Conan, valeu velho Esse jogo está bem louco Eu achei que eu não ia gostar muito do jogo não Pelo menos não tanto quanto eu estou gostando Mas está bem legal agora O que? Ah tem um explosivo Estrelinha explosiva Não sabia que estava selecionada Ok Não pensei que eu consegui fazer isso Então eu armar as bombas Estão explosão em menos de 5 minutos Ah, cara, você está morando Ah? Ah, eu me peguei Eu me peguei Isso não é porra Apenas as bombas Não se mova Você tem isso? Eu vou voltar Você pode me ouvir? Onde estou indo com essas coisas? Tem uma entrada de esforço aqui no terminal A próxima da peste Use aquele túnel Isso vai te levar para a Hive Como é que eu saio daqui? Sim, esse jogo foi desenvolvido pela Techland Que é a mesma desenvolvedora do Dead Island Ah, como é que eu saio daqui? Ah, como é que eu saio daqui? Onde eu iria fazer esse? O celular Vem bar... Ah, aqui Ainda meio que não tem um zumbi de água, né? Ok, eu estou de volta na piscina Veja que esse pedaço tem cobertura para a direita. Veja por isso. Quando você entrar no bairro, guarda o ramo e saiba para cima. Precisa colocar a bomba em um dos pedaços de pedaço. Caraca, mano. Ah, esse aqui é o prédio que eles querem fazer. Ok, o primeiro é sete. Sai, Zé. Como é que eu subo essa... Ah, não, cara. Não? Handkit. Você não pode me pegar. Tem um minuto só. Está tudo Goddess. Não. Não. É uma coisa tão grande. Não é do... O que isso pode acabar com você? Tem um minuto. Como é que... Como é que... Como é que eu faço? Será que ele vai descer aqui mesmo? Não, não Ah, morri Matheus, quantas horas de live? Cara, acho que eu vou até No mínimo até 2 horas da manhã Talvez 2 horas pra mim, 3 horas de Brasília Eu acho, vamos ver como é que acontece Mas esse fim de semana inteiro eu vou estar fazendo live de Dying Light Que eu quero acabar o quanto antes Pra não... Aconteceu o que aconteceu com Assassin's Creed de Far Cry Que eu demorei meses pra acabar o jogo Ok, o primeiro é sete Então provavelmente uma semana inteira Que eu vou estar Precisa atenção Veja algumas paredes E vá para o próximo pão Você está procurando outra clube Como a primeira E vai para o próximo pão Alguém sabe o que eu tenho que fazer aqui Olha assado isso Ah, aqui Não gosto Ah, não acredito Não gosto Que eu tenho que fazer aqui Ah Eu não sei O que eu tenho que fazer aqui Que eu tenho que fazer aqui Eu não posso sair daqui Não, já ouvi? Ah! Sobe! Isso! Meu Deus do céu Ela tá nível Deus Eu quero ver nível 3 e 4 esse bagulho Eu não quero ver o lugar de pegar Eu adoro fazer isso Hã? Feed? Não! Eu não acredito Não Caralho, velho! Eu já fiz isso? Eu achei que demorou um tempão É, 42 mil metros 42 quilômetros, né? A gente já jogou umas 7 horas É, eu não posso colocar em português Porque eu comprei o jogo Numa conta americana E por algum motivo eles não deixam O único jeito é se você estiver numa conta brasileira Eu não sabia disso Não tem nem legenda Nem dublagem, infelizmente Eu até tentei Mas... Não deu Cadê? Cadê o prédio? Isso funcionou, cara Ei, seu plano funcionou, Ted? Rahim? Ei, você compreendeu? Nem dá pra ver Nem dá pra ver, velho Nem dá pra ver direito o negócio Falei que o Rahim tá fudido pra caralho Só falta o troféu Só falta o troféu de habilidade pra você, Júlio Eu acabei de editar o... O guia de troféu dele A localização de todos os pontos de habilidade A localização de todos os negócios Todos os pontos de habilidade Eu acho que... O que tá acontecendo? Eu acho que vai demorar Eu acho que vai demorar Hoje eu postei os últimos vídeos de Far Cry Amanhã eu posto 3 vídeos de Assassin's Creed Unity Amanhã é sábado Hoje, no caso, sábado Domingo Domingo! Domingo eu vou postar o... O guia De todos os pontos de sincronização Não é isso que você precisa? Come on! Rahim! É eu, filho! Eu fiz! Ah, Rahim! Ah, você já viu Oh, Deus O todo o bairro Lógico Não é isso que você fez Ah, mal! Ah, mal! Não, não! Rahim! Não, não! Rahim! Não! Rahim! Não! Rahim! Não! Rahim! É eu! É eu! É eu, filho! Não! E agora? Não, não! E agora? Não, não! Não, não! É uma malucação! Ah! Ah! Você, maldito! Estúpido! Pessoal! Ah! Ah! Oh, Deus! Jade! Ah! 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 O povo tem que aprender que não é pra mentir que você não foi mordido Crane! Você compre? O que está acontecendo? Bracken! Rahim! Rahim! Rahim está morto! Caramba! Volte aqui! Não diga palavras para Jade! Não ainda! Quando é que a gente vai aprender a não mentir que a gente foi mordido? Tem que falar, gente! Quando um zumbi aparecer... Rahim está morto! Você me mentiu sobre esse bairro porque você queria que eu me derrubar esse bairro! Eu não sei o que eu vou dizer a Jade! Mas enfim... Se você foi mordido no Apocalipse no Wiki, com certeza vai acontecer! Todo mundo sabe, né? Fala que você foi mordido, pô! E a gente mata você na hora! Certo? Então é isso! Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei! Compartilha nas redes sociais! Adicione os favoritos! Se você quiser mais vídeos como esse de Dying Light! Inscreva-se no canal! Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail! É só clicar nessa rodinha do lado! E depois colocar... Envie-me em atualizações! É só salvar! Você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail! E por último, me segue no Twitter! Arroba o BranderlineSpectro! Para saber os próximos vídeos que eu vou fazer! Vou deixar o link aí na descrição! É isso aí galera! Valeu! Falou!